Vamos cantar então, Escolha Certa. Deus nos escolheu para uma obra realizar, nos capacitou para a sua glória proclamar e nos elegeu para com Ele ali estar. Como esse Deus jamais algum existirá? Como posso eu a sua escolha rejeitar, se por mim Jesus deu Sua vida por me amar? Quero cada dia em meu viver o exaltar, quero esse amor ao mundo inteiro anunciar. A escolha certa eu fiz, quando a Cristo entreguei, minha vida esperei. Deus por mim arrangir, só nele confiarei, nele descansarei. Cristo dá a paz que o mundo vive a procurar. Deus nos escolheu para uma obra realizar, nos capacitou para a sua glória proclamar. E nos elegeu para com Ele ali estar. Como esse Deus jamais algum existirá? Como posso eu a sua escolha rejeitar, se por mim Jesus deu Sua vida por me amar? Quero cada dia em meu viver o exaltar, quero esse amor ao mundo inteiro anunciar. A escolha certa eu fiz, quando a Cristo entreguei, minha vida esperei. Deus por mim arrangir, só nele confiarei, nele descansarei. Cristo dá a paz que o mundo vive a procurar. Sei que não mereço tanto amor, mesmo assim Jesus me ama do jeito que eu sou. A escolha certa eu fiz, quando a Cristo entreguei, minha vida esperei. Deus por mim agir, só nele confiarei, nele descansarei. Cristo dá a paz que o mundo vive a procurar. Ele vive a procurar. Amém. Lindo, Raiane. Deus te abençoe. Fala pra mim essa música. Amém. Amém.